Começou o mata-mata da Série D e o Itabaiana se deu mal, viu? No primeiro jogo lá em Campina Grande, o Campinense da Paraíba fez muito bem o dever de casa. O Itabaiana tenta ir pra cima, mas não teve jeito. Negrete abre o placar, marcando o gol para o Campinense. 1 a 0 no Amigão. Já os 26 minutos do primeiro tempo foi quase. Fred chuta com força, mas Gledson faz a defesa. Para o alívio da torcida rubro-negra. Cinco minutos depois, Igor manda de cabeça para mais uma defesa do goleiro Gledson. Final do primeiro tempo, 1 a 0 para o Campinense. Aos oito minutos, cobrança de falta do Thiago Brito. Negrete chega mais uma vez, cabeceia e faz o segundo gol do Campinense. 2 a 0 para a Raposa. O jogo de volta acontece domingo às 7 horas da noite em Itabaiana. E o Tricolor precisa vencer por três gols para garantir a vaga no tempo normal. Ou devolver os 2 a 0 para levar a decisão para os pênaltis. Vamos lá. Obrigado.